Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Bom dia a todos. Uma ótima terça-feira, com muita paz, saúde e prosperidade. Eu quero trazer sobre uma árbitra, uma bandeirinha que marcou gerações, mesmo que não seja tão antigo esse caso, o da Ana Paula de Oliveira. E se depois você olhar, pô, beleza, Ana Paula foi afastada, nunca mais bandeirou profissionalmente, mas ela teve várias oportunidades. Fez a Playboy, foi para a Fazenda, fez algumas situações. Tudo bem, isso daí é válido pela repercussão que deu. Só que ela foi promovida também para a Secretaria de Arbitragem de São Paulo. Como pode? Ela tem ido mal, porque a gente está avaliando ela profissionalmente, e ter oportunidade num grande cargo de ar arbitrar. Se ela tivesse virado modelo, essas coisas todas, tudo bem. E outra coisa que eu também queria falar aqui com vocês, ela errou, foi afastada, nunca mais bandeirou. Para o torcedor botafoguense que eu daria foi uma tristeza sem fim para mim. Quando teve aqueles gols anulados, eu falei, cara, que sacanagem, né? Claro, a gente fica revoltado, independente se ela é mulher ou homem, profissionalmente, ela errou. Só que você vê aí, vários bandeirinhas, vários árbitros, árbitros errando também de montão, e não é afastado. Será que não tem uma renovação, né? Uma renovação da arbitragem? Deveria ter. Porque não dá, cara. A gente vai ter amanhã daronco. Daqui a pouco a gente vai ter Edna de novo. Daqui a pouco a gente vai ter o Wilton Pereira de Sampaio. O Klaus, que são considerados melhores. Não dá. Não dá. Valeu.